Três pessoas foram presas pela Polícia Federal em Goiânia e Quirinópolis, a 300 quilômetros da capital. De acordo com os investigadores, o golpe funcionava da seguinte forma. Os criminosos invadiam o sistema da caixa e conseguiam acesso ao saldo que a vítima tinha na conta bancária, criada para receber o auxílio emergencial, programa criado pelo governo federal em 2020 para ajudar pessoas que ficaram sem renda durante a pandemia. Em seguida, emitiam um boleto bancário, em que os beneficiários eram os próprios golpistas, no valor exato ao que existia na conta. Novamente, entravam no aplicativo da vítima, faziam o pagamento do boleto e limpavam o saldo da conta bancária. E essas vítimas, tomando conhecimento que as suas contas foram invadidas, elas contestaram perante a Caixa Econômica Federal sobre essas fraudes. E a partir desse momento, iniciou-se a investigação. Até agora, a Polícia Federal identificou 162 pessoas em todo o Brasil que tiveram as contas bancárias invadidas pelos hackers. O prejuízo para as vítimas é de quase 83 mil reais. Mas a polícia acredita que possa ser maior. As investigações vão continuar, tendo em vista os materiais que foram arrecadados por meio da operação, para identificar outras vítimas e também outros coautores desta modalidade criminosa. E aí E aí